Aleluia! 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. A nossa meditação hoje será sobre o dom de temor. Um dom que talvez seja um dos menos compreendidos. Porque na nossa linguagem comum, a palavra temor sugere medo, receio e até mesmo desconfiança. Poderia dar a ideia de que esse dom consiste em ter medo da severidade de Deus, dos seus castigos, nesta terra e no inferno. Como se imaginássemos Deus como um fiscal ou um juiz rigoroso. Como é lógico, esse conceito está completamente errado. A primeira coisa que Jesus nos ensinou é que Deus é Pai e nos ama. Por isso, São João Paulo II dizia que esse dom não significa medo irracional, mas sentimento da responsabilidade e da fidelidade à lei de Deus. E acrescentava que consiste, sobretudo, no temor de ofender esse Pai boníssimo. É o próprio amor de Deus, dizia, que faz com que a alma se preocupe de não causar desgosto a Deus amado como Pai. São João Paulo II fala da responsabilidade diante de Deus. Todos nós temos consciência de que a responsabilidade é o contrário da leviandade, da falta de seriedade. Infelizmente, alguns confundem a confiança em Deus, não ter medo de Deus, uma informalidade que beira a falta de respeito, uma vontade religiosa que é pura grosseria. Uma coisa é ter confiança carinhosa de filhos de Deus. Outra, muito diferente, é perder o sentido fundamental da adoração e da urbanidade da piedade, como dizia São José Maria. São Paulo bem que alertava com palavras que sacodem a alma. Não os enganeis. De Deus ninguém zomba. É uma pena ver, inclusive, dentro da igreja e em atos de culto, católicos que, com pretextos inconsistentes, faltam aos detalhes mais elementares de educação, de respeito e de delicadeza para com Deus. São José Maria falava com tristeza dos que, possivelmente, por não terem sabido, por não terem recebido uma boa formação. Não sabem, dizia assistir à missa, nem se benzer. Fazem uns estranhos trejeitos cheios de precipitação. Nem dobrar o joelho diante do Sacrário. Suas genuflexões ridículas parecem um escárnio. Nem inclinar reverentemente a cabeça diante de uma imagem de Nossa Senhora. Mais doloroso é saber que muitos comungam tranquilamente em estado de pecado mortal, sem terem se confessado antes, esquecendo que São Paulo diz que todo aquele que comungar indignamente será real do corpo e do sangue de Cristo. E que aquele que comunga sem distinguir o corpo do Senhor, sem fé, sem estado de graça, sem arrependimento, come e bebe a sua própria condenação. Por isso, ao pedirmos ao Espírito Santo o dom de temor, será bom que lhe peçamos o espírito de amorosa adoração, que é um aspecto muito importante desse dom, e um dos sentimentos mais belos e santificadores do cristão. Será muito agradável a Deus, que peçamos para nós e para todos, que o Divino Espírito Santo, primeiro, nos abra os olhos à infinita grandeza e bondade de Deus. Que nos ajude a ter o sentimento tão vivo da majestade de Deus que nos abisme numa adoração profunda, uma adoração tão clarividente que torna o nosso capaz de extasiar-se perante a beleza e grandeza infinita do amor de Deus. Que o Espírito Santo nos mova a dar graças a Deus, conscientes de que, por mais do que façamos, não temos como agradecer a sua bondade e os seus dons. E que nos torne também capazes de experimentar um santo temor de pecar, de ofendê-lo e de nos afastarmos dele. Este último ponto é importante. Temer ofender a Deus justamente porque queremos amá-lo muito. É algo parecido com o que acontece a pessoa que ama a outra com loucura. E por isso sofre e se atormenta só de pensar que possa lhe ter causado um desgosto. Este é o temor filial, o autêntico temor de Deus. Dele falava Santa Teresa de Ávila, dizendo, Trabalhais sempre por adquirir uma determinação tão grande de não ofender ao Senhor, que estejais dispostas, falava para as suas freitas, dispostas a perder mil vidas, de preferência a fazer um pecado mortal. Os que só reagem por medo do castigo divino e não por temor amoroso caem inevitavelmente em duas doenças graves da alma que costumam levar à ruína espiritual. A primeira doença é que pouco se importa com os pecados veniais, porque não são de modo a merecer as penas do inferno. Acontece, porém, que o acúmulo de pecados veniais sem o devido arrependimento vai levando quase que inevitavelmente à cegueira da alma, à perda da sensibilidade moral e precipita facilmente no pecado mortal. Se alguém chegar a ser estalido e Deus não o permita, então sim pode ter medo da justiça divina, porque, como lembrávamos há pouco, com Deus não se brinca. E ser indiferente aos pecados veniais é brincar com Deus. É como se a pessoa dissesse Senhor, a Ti que morrestes na cruz por mim, pouco me importa ofender e ferir a cabeça com espinhos, desde que isso não me prejudique. Isso é, não me põe em perigo de condenação eterna. A segunda doença está ligada, a primeira, por ser também falta de amor. Consiste na incapacidade de viver um arrependimento autêntico, de ter dor de amor pelos pecados graves ou leves, e, em consequência, da incapacidade de entender o valor da penitência e da reparação. Uma das maiores desgraças que um homem pode ter é não ser capaz de se arrepender. Aquele que passa pela vida, sem ter aprendido a chorar com as lágrimas da pecadora que pediu perdão aos pés de Jesus, será quase fatalmente um ser humano mutilado na sua grandeza, diminuído na sua dignidade. Aquele que não sabe se arrepender acaba por endurecer-se nos seus defeitos e, para dizer-lo com crueza, morre ignorando o que significa a palavra amor, aquela palavra que resume o primeiro e principal de todos os mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Com que sensibilidade espiritual um poeta medieval que largou a vida do mundo e entrou no convento franciscano Jacopone da Todi pedia à Nossa Senhora essa dor de amor que é o temor filial de ofender a Deus. É o famoso poema Stabatmater que vários dos maiores compositores musicaram. Traduzido, um trecho dele diz Eia, Mãe, fonte de amor, fazei-me sentir a dor para que eu chore com um fosco, que arda meu coração no amor a Cristo Senhor, para que possa agradar-lhe. Faze isto, Santa Mãe, e lavai fundo em minha alma as chagas do vosso Filho. Junto à cruz eu quero estar minhas lágrimas juntar as que vos lá derramasteis. Todas essas meditações nós as terminamos com uma oração a Nossa Senhora. Esta meditação nós a concluímos com esse belíssimo poema. Quem for capaz de ler um original poderá captar melhor a beleza que encerra. a Grace Então eu vou esa é! ... Amém.